Já tem um tempo que eu tô notando tudo estranho E o problema é que a gente só tá começando Fecha comigo e para com essas coisas bobas Fechei contigo e eu não quero perder tampa a sua E mesmo você tentando continuar a brigar Me dá sorriso e não consegue me evitar Amor, amor, recomeçar Será que nada vai nos separar e que se for dar toda inveja Vem reconciliar com seu maloca da favela Vem reconciliar com seu maloca da favela Faça o caminho sim, veja outras vidas mas junto tá Veja outras vidas mas junto tá Veja outras vidas mas junto tá Já tem um tempo que eu tô notando tudo estranho E o problema é que a gente só tá começando Fecha comigo e para com essas coisas bobas Fechei contigo e eu não quero perder tampa a sua E mesmo você tentando continuar a brigar Me dá sorriso e não consegue me evitar Amor, amor, recomeçar Será que nada vai nos separar e que se for dar toda inveja Vem reconciliar com seu maloca da favela Faça os caminhos sim, veja outras vidas mas junto tá É que nada vai nos separar e que se for dar toda inveja Vem reconciliar com seu maloca da favela Faça os caminhos sim, veja outras vidas mas junto tá Veja outra vidas mas junto tá Veja outra vidas mas junto tá Veja outra vidas mas junto tá Se nada vai nos separar E que se fura toda inveja Vem reconcilio com seu maloca da favela